Em relação à saúde hormonal, feminino, hormônios femininos, homens, hormônios masculinos, o que isso influencia na questão articular? Muito, tudo, tudo. A gente publicou, eu não participei desse estudo, mas foi do nosso grupo do Arto Regen, publicou a importância dos hormônios sexuais no desenvolvimento fisiopatológico da osteoartrose. Qual que é um dos mais importantes? Claro, a testosterona, que é anabólico, é muito importante para a massa muscular. Quanto mais músculo, mais proteção da articulação, hormônios, analgésicos. Pela aquela coisa que você falou, que a artrose começa no osso que sustenta. Então, o músculo protege, né? Aqueles jogadores antigos, Pelé, Garrincha, eles tinham o joelho já degenerado com artrose pela cirurgia agressiva, que a gente tirava o menisco antigamente. Só que eles tinham tanto músculo que eles conseguiam jogar a Copa do Mundo muito bem, sem menisco. Então, o músculo é muito importante. A testosterona é o mais anabólico. Caiu, perde músculo, sarcopenia, né? Perda de massa muscular. Literal, né? A dinapenia, que é mais importante até do que a sarcopenia, que é a perda de força muscular. Então, a pessoa sem força muscular cai, quebra, fica muito mais frágil.